Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre água mineral. Qual escolher? Primeiramente eu gostaria de convidar você que não se inscreveu no nosso canal ainda, é totalmente gratuito, clica aqui embaixo tem inscrever-se, vai aparecer um sininho, se você clicar você vai ser avisado quando nós tivermos vídeos novos, e se quiser dar um ok, um like aí, é importante também para o Planeta Intestino, que é o nosso canal aqui no YouTube. Eu gosto sempre de frisar em todos os vídeos que eu posso, que eu lembro, que aqui no Planeta Intestino nós não vendemos nada, não somos patrocinados por laboratório, por medicamento nenhum, por nenhuma marca, nós não vendemos nada, não vendemos cursos, tá? É algo totalmente gratuito, com o objetivo de informação atualizada e especializada para pessoas que nunca terão oportunidade de ter um coloproctologista frente a frente, ou porque na sua cidade não tem, e não tem condições dentro da cidade, ou por problema financeiro, tá? Esse é um trabalho humanitário, e eu já agradeço de antemão você que compartilha no YouTube, no Facebook, WhatsApp, os nossos vídeos aí, que nós podemos, cada um fazendo um pouquinho, a gente pode alcançar um tamanho absurdo de uma amostra e beneficiar outras pessoas, certo? Muito bem, o objetivo dos nossos vídeos sempre é algo de ser prático e de fácil entendimento. Então vamos lá. Água mineral. Você tem, se você for numa rede, num nível de mercado, você vai ter talvez ali umas 10 marcas para escolher, né? Não vou citar nome de marca nenhuma aqui, nem para denegrir imagem, nem para beneficiar alguma imagem, mas tem um. E você fica na dúvida, qual comprar? E você vai lá atrás, você vai olhar o Na, Na é sódio, guarde isso aqui, você vai ver o potássio, você vai ler níveis de cloreto, de bário, de sulfato, de magnésio, de lítio, uma série de coisas, e também o pH, né? Então você fica na dúvida, o que comprar? E agora aqui eu vou te orientar de forma bem simples, o que que você tem que observar para o benefício seu e da sua família, porque cada vez mais as pessoas estão consumindo mais água mineral por desconfiança da água que sai da torneira, por uma série de fatores, né? Alguns justificáveis, outros não tão justificáveis assim, mas o que tem se observado muito nas vendas dos hipermercados e de redes é o consumo da água mineral que tem crescido de forma geométrica no Brasil. Então quando você for comprar, você tem que cuidar duas coisas, do sódio, que você vai ler lá escrito Na, para quem não sabe o Na é a sigla, é o símbolo do sódio, certo? E o pH que é para poder ver se a água é ácida ou é salcalina, certo? Vamos começar com o sódio. Você vai se apavorar de ver que tem uma alteração enorme do sódio, tem águas que tem 3mg por litro de sódio, escrito atrás, e tem outros que vai até 123mg por litro. Você consegue observar que de 3 para 123 tem um aumento de 3.000% de sódio, né? É um absurdo essa diferença aí, e você sempre tem que optar para comprar a água que tem baixo teor de sódio. Umas pessoas já me perguntaram, doutor, o que que decide que uma água tem mais sódio ou outra menos? Por que que acontece isso? Olha só, tanto esses minerais que eu citei antes aqui, cloreto, magnésio, bale, sulfato, sódio, potássio, que tem nas águas minerais, tudo depende do contato que a água tem com as rochas do subsolo, né? Porque essas águas minerais, elas tudo vêm do subsolo e do contato tanto em relação à terra, mas principalmente em relação com essas, com as rochas, certo? Pelo contato que a água cruzando as rochas vai ter mais ou menos mineral, mais ou menos sódio. É normal você encontrar sódio mais ou menos no máximo, em contato com a rocha, de uns 20mg por litro. Mas como é que pode ter água que tem 30, 40, 50, 100? Aí porque é adicionado, tá? Mais do que 20mg por litro, você tem a certeza que a marca da sua água mineral acrescentou o sódio para corrigir algum outro probleminha lá, tá? Mas então você cuidado com essas alterações. Você sabe, potássio alto, perdão, sódio alto. Quais são os problemas do sódio alto? Do NA alto, retenção de líquido, você vai ficar edemaciado, inchado, você vai ter uma falsa sensação de aumento de peso. Pessoas que têm as pernas edemaciadas por causa de muito sódio. Aumento de pressão arterial e consequentemente problemas cardiovasculares, problemas cardíacos por causa do sódio elevado. Problemas renais, quem tem problemas renais é muito sério você ficar consumindo muito sódio, certo? Problemas pessoas que têm problemas de cálculos nos rins, quanto mais sódio, sódio é sal. Quanto mais sal, pior para cálculo renal. E não esqueça que os alimentos que a maior parte das pessoas consomem, esses industrializados, os temperos, tudo tem sódio. Tudo tem sal. Na comida que você faz na sua casa, a mesma maioria coloca bastante sal. Já tem sódio. Então, por que você vai consumir mais uma água com mais sódio? Então, o primeiro conselho, observe atrás. Pode variar de 3 até 123. Mais do que 20 miligramas por litro é inaceitável do meu ponto de vista, porque está sendo acrescentado. Mas eu sugiro você menos que 3. Mas, doutor Fernando Lemos, eu li que a Anvisa regulamenta e diz que até 600 miligramas por litro, aceita-se de sódio numa água, até pode aceitar isso. Mas quanto menos sódio você consumir, melhor para a tua saúde, para o teu organismo, para o teu coração, para os teus rins e para a tua parte circulatória. Ok? E em relação ao pH? O pH é se ver se a água é ácida ou se é alcalina. E os órgãos que regulamentam as águas sugerem-se que a água fique entre o pH 7, que é um pH neutro, e no máximo um pH de 9.7 ou 9.8, que é um pH bem básico. Certo? Tem um vídeo que nós fizemos, que foi muito comentado, e quem não assistiu assista, e quem não compartilhou compartilha, que é água com limão. Três mentiras que lhe contaram. E nesse vídeo a gente conta que nada pode alcalinizar o sangue. Então você não tem como tomar água para alcalinizar o teu sangue, sabe? Logo, logo nós vamos fazer um vídeo sobre a água alcalina. O que muda o pH é da urina. Pode ficar mais ácida ou mais básica, de acordo com o que você come e de acordo com o que você ingere. Então a minha sugestão para você é o seguinte. O que você pode encontrar água, que tem, esses dias eu fui consumir uma água num restaurante e eu vi que o pH estava de 5.3. Um pH muito ácido para uma água. O meu conselho é que o pH fique perto dos 7. Entre 7, 7,5, no máximo até 8. É bom. Mas por que o doutor Fernando seu não sugere que o pH da água seja muito ácido, tipo 9.3, 9.8, 8.70 e poucos? Não esquece o seguinte. O pH muda o pH da urina, não do sangue. E quanto mais básica você deixar a sua urina, mais facilita infecções urinárias. Porque nós sabemos que a acidez natural da urina, ela é protetora em relação à colonização de bactérias na sua urina. Então, eu sugiro usar uma água com pH neutro, um pouquinho mais para alcalino, que não vai fazer diferença nenhuma em relação aos seus rins e à sua bexiga. E está usando uma coisa que é compatível com uma água, certo? Resumindo. Sódio, mais baixo possível. Observa lá atrás o NA. Não esqueça que o sódio é sal. Nunca mais do que 20 miligramas por litro. Nunca. E o pH, eu sugiro que fique entre 7 e 8. Se puder pegar o pH próximo dos 7, que é um pH neutro, muito melhor. Inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado, mais uma vez, pela grande odia do nosso pano de intestino aqui no Brasil e no mundo todo. Tem pessoas de mais de 15 países que estão em contato conosco através das redes sociais. E compartilhe esse vídeo. Ajude a divulgar informações sérias e especializadas. E até o próximo vídeo.